Os últimos serão os primeiros. A gente foi os últimos. Quem escolheu a luz? Ah, vai o fulano, fulano, ciclano, ciclano, fulano, fulano e o Carlinhos. Não, eu queria. Eu ia falar. Carlinhos vem com a gente. Eu também tinha pensado nisso. Sabe por que eu não manifestei? Não, porque senão ia dar problema. Porque a única dupla sumida é só nós dois. É, o pessoal lá, ele já tem problema. Porque a gente fala e vocês são enrustidos. Tu também é nosso trio. Não é falar, é vocês... Tu é nosso trio. A gente é um trio, Dani, você é uma dupla. É um trio. Você vê o jeito de falar, o carinho. Eu vejo a gente como trio. Não, a gente... Eu vejo a gente como trio. Eu tenho carinho com a Dani, como eu tenho carinho com o tio. Não, mas vocês é muito... Vocês parecem irmãs. Não, porque a gente é mulher. Então, mas parece que é... Não, tem mais mulher aqui, não é assim. Você parece uma irmã defendendo a outra. O tempo todo. Até comigo, às vezes, quando eu vou discutir com ela, você fica puta e entra na briga e vice-versa. Entendeu? Um sentimento meio... Chupa essa manga. Chupa o que você quiser. Mas eu nem ligo também, em horas que o povo... Não, mas pra quem vê, tipo, pra mim, que eu vejo de fora... Eu também não ligo. Parece irmã, juro que parece. Por isso que eu falei que é uma dupla sumida, que vocês não têm vergonha de falar e... Vai mais pra lá, amiga. É que a gente não fica, tipo, fingindo. A outra é amiga... A outra é amiga, 10 anos da menina, elas nem se conversam... Não é. Pra não parecer que elas são amigas. Você viu...